E aí, meus queridos? Então, indo lá refazer os testes lá na CrossFit Giannopoli. Vocês lembram que há dois meses atrás eu sofri um acidente e resolvi retomar. A hora da verdade chegou e a gente vai refazer os testes. Vamos lá? Galera, cheguei. Eu aqui novamente com o Paulinho, que me conhece a Macara, vocês sabem disso. E a gente vai fazer o que aqui hoje, Paulinho? Refazer os testes? O que é isso? Vamos refazer os testes, vamos ver como vocês saíram nos últimos tempos, para comparar os resultados depois. Dois meses, galera. Se eu fosse um pouquinho, se eu tivesse planejado um pouquinho melhor, eu não teria feito um tempo tão bom. Aqui eu acho que eu tinha feito alguma coisa como 33 abinets, dentro de um minuto. Eu tinha feito 35 push-ups, flexões, e 1 minuto e 40 aqui. E aqui eu acho que eu fiz 100 quilos. É, vamos tentar melhorar, né? Não, ok. 1, 2, 3, 4. 30, 31, 2, 3, 4. 35, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boa. Boa. Agora, vamos fazer os abinets, que é um abdominal com o apoio desse cara aqui, que é um bufadinho. Nosso objetivo aqui é fazer... Pelo menos 33. Em 1 minuto. Bora. Prepara. 3, 2, 1, valendo. 3, 2, 1, valendo. 2, 2, 1, valendo. 30,1, valendo. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, valendo. Vou bleed. 3, 2, 1, valendo. Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! E agora a gente vai para o final que é o agachamento carga máxima. E agora a gente vai para o final. 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 Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Boa, Boa! Boa, Boa! 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 a nossa vida, a minha vida é normal da maioria de vocês, então a ideia dessa história aqui é mostrar que mesmo uma pessoa normal com mais de 30, quase 40 anos se ela tiver esforço e disciplina ela consegue ter uma evolução a gente conseguiu alguma coisa aqui eu agradeço vocês também que acompanham porque de alguma forma eu assumi compromisso com vocês e vocês me incentivaram bastante, Paulinho obrigado por fazer uma vez, valeu vocês vão continuar me vendo treinando aqui com o Paulinho galera, viu até aqui, dá um like porque eu me esforcei pra caralho pra fazer esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhem se vocês estão gostando e aprendendo um pouquinho mais sobre o crossfit venha treinar um dia aqui com a gente, né Paulinho show, todos convidados galera, até mais, valeu